Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o Mike junto com o Fê Batista e aí galera E galera, dessa vez a gente tá jogando esconde-esconde com um tema bem interessante que é parque de diversões abandonado ou parque de diversões mal assombrado A gente tá jogando no servidor Fan Helm, jogamos com vários inscritos, ficou bem legal o vídeo, jogamos duas rodadas bem interessantes Enfim, sem enrolação, vamos pro vídeo, se vocês gostam de esconde-esconde, bara no like e lembrando que amanhã tem esconde-esconde normalmente também né moço Isso mesmo, então bora pro vídeo Bora Vamos lá galera, isso tá aqui no mapa do parque de diversões do esconde-esconde, lá no servidor do Batista Então Batista, ó, já que você é o dono do servidor, você sabe muito bem aonde a gente pode se esconder que é o melhor lugar do mundo Então guia a gente Pois tá, Peck, 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 eu não sou dono mas eu tenho um lugar, vem cá, me segue Eu tô confiando em você hein Mike, eu tô confiando em você hein Vamos ver então Não confio no Mike hein Ó, vamos ver, só pra confirmar, tem uma manada de gente atrás, gente, tem uma manada, tem a manada, tem um povão, o povão tá vindo junto com a gente Mike É que tá, se esconder com um povão é a melhor coisa Que alimenta a fera É, ó, então, vamos ver se vai ter frases hein Batista Não sei se você sabe, mas é sempre bom jogar as contas-contas-contas falando frases, porque é muito, ui Ó, Peck, esse lugar aqui é o lugar mais sopente do jogo hein Que que é isso? Ó, mas é esse lugar que eu ia levar hein Que que é isso, ó, no parque de diversões tem um lugar secreto? Tem, esse lugar aqui é muito, muito doido Caraca, isso aqui não é um lugar, isso aqui é um novo continência Isso aqui é um continência, dá pra morar aqui O continência Que lugar é esse? Caraca Mike É uma continência Isso aqui, você chega aqui, você tem que fazer um cumprimento É a única maneira de você passar aqui Isso aqui dá uma coisa, ele é meio que leva um caminho ao outro A gente pode ficar aqui nesse lugar, ó, quando o cara chegar a gente dá a volta A gente fica andando praia pra cá Ah, e daí você volta pra diversões Lembrando galera, que esse é um parque de diversões abandonado Tá vendo que tem aqui um monte de redstone pra simbolizar o sangue Tem um palhaço gigante ali, ó, que vocês podem ver ali, ó Que tipo é um palhaço malvado É um palhaço assassino Tem uma cena desse filme Que eu não tenho medo de filme de terror, nem de palhaço Mas essa cena de filme é muito estranha É tipo um palhaço dentro de um bueiro Oferecendo doce pra uma criança Deve valer que puxa o pé dentro Ah, eu sei Tem aquela parte do banheiro também, não é? Nossa, nem fala Galera, tem muita gente aqui Galera, entra pros túneis E pro túnel, pro túnel Eu sei, que eu sei Pro túnel Ele é pelo capítulo, capítulo Tem um cara vindo aqui Tem um cara vindo aqui É o Owen É o Owen Ele é do mal, ele é do mal O capítulo tá aqui? Galera, vamos voltar pro túnel Ó, esse aqui Esse aqui, eu tô com medo O capítulo, o capítulo tá aqui Ai caramba Nossa, é Tem um cara Olha lá, foi encontrado Ele já matou um, galera Já matou um Já tem dois procurando e o capítulo se escondendo Eu e o Batista do Mike Não soube ver o final Eu e o Mike aqui Cadê o C? Eu tô no túnel aqui Dando a volta pelo outro caminho Mas eu tô dando a volta pelo outro caminho Tô vendo o seu Mike A gente tá chegando no final do túnel Eu tô vendo Então, fica parando no tú-tú-tú Ah, tô vendo aqui Acho que vocês Peraí Ah, eu vi o Mike Viu o Mike Viu o Mike Ok Vou mostrar o mapa pra galera A gente tá jogando aqui Andando pelo mapa Mas eu mara bem Bem Ai meu Deus, corre Peraí, peraí Peraí Eu acho que tem um cara aqui atrás Galera, vamos dar um pé Eu acho que tem a galera seguindo o túnel Eu vi o Nick Mas Batista, quem é procurador Tem o Nick vermelho também? O Nick vermelho Eu não sei dizer também Mas olha só Tem uma montanha-russo Um monte de balão Legal esse mapa Meio tenebroso, hein Meio tenebroso, mei-mei Olha aqui o Oi, olha lá Olha o It O It Ele é feio mesmo esse palhaço, hein Eu tenho medo de palhaço Olha só, tem outro palhaço aqui Tem outro palhaço Você tem medo de palhaço? Eu não tenho medo de palhaço Uma maquiagem Você tem medo de um Ai, tá vindo a fera Vambora Batista, onde a gente pode esconder, Batista? Me guia Pega, eu tenho um plano Qual que é o plano? Não consegue O plan? O plan Qual que é o plan? Mostra, tem muita gente Tá todo mundo atrás de todo mundo Não há nada atrás Vou fazer o plano O plano é o seguinte Vamos correr em volta no mapa Até os procuradores se confundir E vou entrar no túnel de novo Vou entrar no túnel de novo Entrando no túnel? Ah, então eu vou entrar pelo túnel Pelo caminho Que que tá acontecendo? Entrei no tu Pega, entrei no tu Entrei no tu, eu entrei no tu Eu entrei no tu Peraí, é você que tá do meu lado, não é não? Que? Viro! Tá vindo! Tá vindo a fera Vai, Batista, onde você tá batido? Tá vindo! Eu tô dentro do tu Eu tô dentro do tu O Mike Tá com o maior Batista, eu tô falando Batista O Mike tá mais rápido Que o Marekart Andando aqui nesse mapa Tive que usar o poder da fera Eu moro, eu moro, eu moro Tive que usar o poder da fera Invisível Mike, me ajuda Mike, fica visível, me ajuda Ele ativa a visibilidade Eu não tenho nenhum perk Eu não ative nenhum perk Roberto Cascais Segue Ai, não Eu nunca tenho aqui Eu desviei Eu desviei deles Mike, 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 Mike Mike, Mike, eu vou morrer Mike, eu vou morrer Eu vou morrer Batista, tá vivo Batista, tá vivo Batista Entra no tu Entra no tu Não, eu fui morto Eu fui morto Batista foi morto Mike, Mike, Mike Nossa, esse bastão não dá muito dano não, hein Ai, meu teto Eu acho que o Mike morreu Enfim, o Mike morreu Vamos então procurar quem tá escondido No caso tem mais 5 escondedores Eu já tô atrás de um que morreu Tem 4, 3 Eita, não sei que matemática é essa Ele vai pegar ao mesmo tempo Mas enfim, ó O mapa bem da hora, né Batista Olha, ó Tem uma parte aqui que a gente pode esconder também Que é boa, hein Sabe aquele lá É o carrinho de bate-bate Tá tudo explodido e quebrado aqui Tem alguns buracos que a gente pode desenfriar aqui Tem tempo que fugir a alasca Que o cara vive e me matou Ó, eu já vi um cara Já vi um cara Cadê? Onde? Onde? Indo pro tutu Indo pro tutu Dois, 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 dois Os últimos dois sobraram Faltou um Matei um, matei um, matei um Batista, vai pega ele aí, Batista Hum, que olé que ele te deu, hein Que vergonha, hein Que vergonha que ele te deu Não me deu, hein Só fiquei olhando o olé que ele deu Daí eu recebi um olé Caramba, galera Se os olés fossem Dados por um cara que eu achasse Não tô achando ninguém Eles tão, Mike No lado oposto do It Você achou ele já? Só tem um Já tem 3 caras Tem 3 caras em volta dele Pá, matamos Boa Boa, Fih, ganhamos Ganhamos Não, a gente não ganhou A gente perdeu Porque a gente tava escondendo Foi pro funcionador Com o cara do Rick, tá, galera Eu ganhei 50 gemas Vou fazer o que que são gemas? Romelete? Ou comprar novos itens e kits Que você pode comprar de invisibilidade Como é que eu te vou ali uma hora Ou até mesmo de velocidade Enfim, vamos comprar alguns kits E voltar de novo no parque aqui De diversões assombrados Vamos lá Bora Galera, vamos lá então Pra nossa segunda e última rodada Aqui no esconde-esconde do parque Assombrado 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 Onde a gente vai agora? Isso é que eu tenho um plano Você tem um plano Mas, Mike, lembrem Ó, eu já peguei aqui O kit de velocidade e invisibilidade Que eu não tinha selecionado Só lembre que quando você for andar Eu, o Batista e você A manada vem atrás Os bois Ai, meu Deus Meu plano é esconder aqui Só tem um boi Tem um boi aqui A matilha A matilha tá aqui Mike, Mike Eu tenho uma dúvida Eu tenho uma ideia boa Vem cá, galera Me segue, me segue Me segue Ó, ó Eu ouvi dizer Que reza a lenda Que existe um lugar mítico Nesse mapa Onde ninguém vem Aqui, ó Ô, droga Dá uma volta aqui Tem lugar escondido aqui não Peraí Ah, eu tô recusando aqui Me recusando Enfim, vambora Eu achei que isso aqui Ia levar pra um esgoto Por isso que eu pulei aqui O cara Tô inventando lenda já Eu não tô inventando lenda não Ô, quando eu tenho Você tem um riacho de zagone No meio de um parque Você é o quê? É um esgoto, não é não? Eu acho que é Não sei não Ah, é um riacho Pega teu plano Eu tenho plano Vamos na roda gigante Mas a gente tá do outro lado A roda gigante Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mike, o procurador já saiu Não saiu, não? Ai, meu Deus Já, já saiu Já saiu, já saiu Galera, já encontrou dois Já encontrou três Nossa senhora Esse cara tá uma fera Esse cara tá uma fera, meu Mike, onde a gente vai? Onde a gente vai, Mike? Mike, onde a gente vai? Mike, onde a gente vai, Mike? Não sei Onde há boas Há feras Pega onde eu tô indo Vamos ficar aqui Pega, o Batista foi pego Shhh Mike, o Batista foi pego Ele foi, ele foi, ele foi Mas é que tá Mike, Mike, me segue, Mike Ah, ele deu uma parede visível ali Oh, caramba Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ah, galera Eu era tão bom pra ser verdade Mike, se esconde aqui Mike, no túnel No tutu No tutu No tutu Vocês vão mesmo no tutu? Ô, o Batista Ô, o Batista é do outro time Tem um homem aqui Um plebeu Um homem assustado aqui Eu dei uma mão pra ele Ô, eu tenho um resultado muito engraçado Desses, esses, né, que chama esse aqui Túnel, túnel do medo Sei lá, é túnel do tempo também Não, tem um homem que é tipo de terror É casa assombrada Esqueci Uma vez eu tenho um tio Uh, uh, olha quem tá no final do tutu Mike, ativa a invisibilidade Como que eles tão me vendo? Como que eles me viram? Eu fiquei invisível Que que é isso? Nossa, eu tive velocidade e invisibilidade Ao mesmo tempo saí correndo E eles me viram Me viram Às vezes você tava segurando a vara Ahn, eu acho que eu tava, hein Não, não tava não Acho que não tava não Acho que não tava não Ô, como que ele foi encontrado? Ô, detalhe, hein O Mike não foi encontrado, hein Mike não foi encontrado Ou foi? Ô, esse silêncio entregou, hein Ô, verdade, hein Nunca se sabe, hein Cadê o Mike? Ô, Mike Amigão Melhor amigo Mike, ô, o Batista Vamos chamar ele de Mike, por favor Cadê um, cadê um cara? Tinha um cara aqui Não tinha Tá faltado, é minha Ô, você tá escondido, Mike? Ai, eu tinha um Fiz da mão, hein Ô, eu tava pertinho De onde você foi encontrado, hein Tava do lado, hein Eu vi que tinha um cara passando aqui, hein Ô, o Mike foi achado pelo Juquinha Super O Juquinha Super, hein Ô, mas ele é Super também, né Mas, enfim Minha história que eu tenho Sabe esses túneis do medo aí? Aham Um dia, eu tenho um tio Que ele tava meio bêbado E foi nesse negócio Deixei de fantasma e tudo mais Aqueles negócios esquisitos Ele foi lá E quando ele saiu Ele voltou com as perucas Dos bichos tudo na mão Ele pegou Por que ele fez isso? Ele tava meio bêbado Pegou as perucas Tudo dos bichos Arrancou Será que ele fez, hein Ele pegou um tanto de peruca na mão Pô, muito engraçado Bom Bom, voltando ao assunto também Sem que ser das perucas A gente tem que encontrar E buscar a peruca de último Do último cara que tem viva aqui É a ramba A ramba? Eu não tenho a chamada ramba Não, então aonde que tá O último cara escondido no mapa O Stank tem tipo um palhaço gigante Aqui que não dá pra subir nele Ele tá escrito Ah, ah, ah Ah, esse aqui é tipo de Joker Não, não é não É um palhaço mesmo É, é o Coringa É o Coringa esse aqui? Não é o Coringa não Não é o Coringa não Não é o Coringa não? Ah, tá Ô, o Batista deve compreender Mais que a gente, Mike Sinceramente, hein Como que ele sabe pelo Coringa? Porque ele trabalhou na... Se você olhar pelo lábio esquerdo dele Ah, aqui nada a boca é roxo Hum, verdade, hein Verdade, hein Ô, tem uns lugares secretos aqui Caramba, eu caí num buraco Não tem mais a volta Ah, tem volta Pode ser que é moldinha Acho que você não Podia fazer assim Ô, tem uns buracos Olha só, tem uns... Caraca, tem um sistema de túneis aqui Sério? Ah, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não dá pra ter pra embate Se não, eu gostei, hein Ô, eu não tô encontrando ninguém Não, não tô encontrando Ô, esse último cara que se escondeu Ele sabe, hein Eu não sei muito bem, não Mas ele sabe Tô sentindo a presença dele Ô, eu acho que tá... Opa, opa, eu vi que eleva um hit Ah, na lava Achei que era o cara que tava sendo procurado Ô, eu tô sentindo um cheiro, hein Tô sentindo um cheiro aqui perto, hein Ô, eu também Olha só, dá pra subir aqui dentro Olha, dá pra subir aqui em um lugar Que eu não sabia que tinha como subir, não Ah, mas eu tô do seu lado, ué Mas eu quero você, ah, você tá aqui? Tô, peraí Tem consumição da roda gigante? Acho que não, hein Tem bloco invisível lá Ah, ô, esse bloco invisível me ferrou, hein Na última rodada É, ferrou também Ó, procuramos e encontramos Olha só que time, hein Passou, passou Encontramos, então era Os vencedores ganharam de novo Os vencedores... Ainda bem que os vencedores ganharam Ainda bem, né Enfim, que procurou Ganhou Enfim, galera O vídeo ficando por aqui E se você quiser jogar lá nesse servidor Na descrição do TMP Você pode entrar lá e jogar É bem legal Tem vários mapas que não tem Que no caso a gente não gravou ainda É... No Scones Scones do Taser Craft Você pode ver mapas bem interessantes também A gente vai ficando por aqui Gostou do vídeo? Deixa em florito Na descrição tem o canal do Batista também, né moço? Isso mesmo, galera Então bala no like Se inscreve no canal E até mais Falou Tchau